Seu tão grande céu E bondo de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão, eu não sei Não sei É o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você Também Ah, Gingy Se soubesse, souben, que te quero O mundo seria Gingy Tudo Gingy, lindo Gingy Ai, Gingy Se um dia você foi embora Me leva contigo, Gingy Fica, Gingy Olha, Gingy As águas desse rio Onde vão No céu A minha vida inteira Esperei, esperei Por você Gingy Que a coisa mais linda que existe Você não existe, Gingy Que chá, Gingy Que tant dores, Gingy Não sei, Gingy Não sei, Gingy Não sei, Gingy Que que seria, Gingy Que que seria, Gingy Que que seria, Gingy Que que seria, Gingy Gingy Obrigado.